Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Em show de Biu do Piseiro, rola tiroteio e o cantor teve que ser retirado do palco com emergência Venha entender o caso, mas antes do meu de um assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like pra você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, em um show de Biu do Piseiro na cidade de Alagoa Nova, na Paraíba, teve uma confusão generalizada E aí o produtor do cantor entrou em contato com o nosso perfil e mandou um áudio explicando o que realmente aconteceu Mas antes de eu mostrar o áudio dele aí, um áudio de dois minutos falando detalhes ali na hora que rolou o tiroteio e tudo mais Mas primeiramente eu vou mostrar aqui pra vocês algumas imagens que o nosso perfil também recebeu com exclusividade sobre esse evento Eu vou ter um vídeo bastante exclusivo de uma menina onde ela tá gravando uns stories ali cantando a música de Biu do Piseiro Quando dá pra perceber nitidamente os disparos de arma de fogo no fundo Mas eu vou tapar o rosto dela até pra não causar nenhum problema aí nem pra ela nem pro nosso perfil Vejam aí os vídeos pra posteriormente eu mostrar o que foi que o produtor de Biu do Piseiro falou ao nosso canal O Piseiro falou ao nosso canal O Piseiro falou ao nosso canal Polícia, esse povo mais educado do caralho. Agora quem é o povo educado, viu? Menina do céu. Como vocês viram aí, uma confusão generalizada, pessoas voando para lá, para cá. Então, assim, algo muito complicado. Eu vou deixar agora para vocês aqui um áudio que Josibala, ele que é produtor de Build do Piseiro, acabou nos mandando, explicando mais ou menos o que foi que realmente aconteceu neste evento. Fala, Hermes, beleza? A banda subiu ao palco às 11h40, assim o ocorrido foi com a banda Build do Piseiro no palco. A banda subiu, era 11h40, iniciamos o nosso show, por volta de meia-noite, eu sei que deu uns 20, 25 minutos de show. A gente soltou um efeito e em seguida a esse efeito a gente ouviu cinco disparos. Aí eu na comunicação interna para os meninos, isso é tiro. Aí a gente segurou ainda porque estava naquela vai, não vem, não vai, sem saber o que era. Quando é em seguida que eu olho para o lado do palco, eu vi o brilho e dessa vez eu vi o tiro. Não vi quem estava atirando porque eu estava olhando mais para cima, mas realmente foi um tiro para cima, certo? Não foi um tiro e ninguém foi para cima. Aí depois desse tiro eu desce, 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 todo mundo desceu. E em seguida no camarim eu tratei com os meninos de tirar o artista do local, o artista tinha um voo durante a madrugada. A gente tirou o artista, saímos em seguida para a saída da cidade para esperar o restante da equipe ser retirada de lá, né? Como o nosso ônibus não chegava ao local, dependíamos de carros que o contratante conseguiu para deslocar. Só que aí tem alguns amigos nossos que foram trazendo a galera, trazendo a galera. E nisso, quando a gente saiu com pouco tempo após, virou um cenário de guerra. A galera começou a quebrar o ambiente, derrubar o cercamento, quebrar banheiro, mesa. Os caras disseram que quem entrou no camarim, os funcionários, e os funcionários de outra banda que são amigos meus que estavam lá. Chegou alguns rapazes lá com garrafa de uísque embaixo do braço e pedaço de pau. Já saíram quebrando o camarim. Por sorte, não quebraram nem danificaram nenhum equipamento nosso. Mas o camarim foi totalmente quebrado, o local do evento quebrado. Foi um total cenário de guerra, infelizmente. A polícia militar, a gente solicitava a polícia militar, ligava para a polícia militar. Não era atendido o telefone, ou teve uma hora que eu liguei o telefone de minha esposa para o corpo de bombeiros, para o telefone da polícia, e caiu no corpo de bombeiros. Aí, depois de uns 20 minutos da confusão toda, que eu já estava no hotel, a gente conseguiu ligar e pegou. Aí a polícia militar, quando eu liguei, por volta de uns 10 minutos depois, chegou ao local do evento e o pessoal solicitou que o restante da equipe descesse para desmontar o material que a polícia já tinha estabilizado, a confusão. Mas isso durou em torno de uma hora, velho, de confusão. Depois dos tiros até a nossa descida do palco e a confusão toda. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, o produtor de Bildu Piseiro falando realmente o que foi que aconteceu. Ainda bem que eles tiraram logo ali o artista do palco e não teve mais como voltar, porque a confusão se estendeu por mais tempos. Mas enfim, gente, deixe aqui embaixo no comentário o que vocês acharam aí dessa informação, pois seu comentário é super importante. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Eu espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus